Quando a questão fala para a gente de composto inorgânico, a primeira coisa que a gente precisa saber é qual é a característica desse composto, se ele está apresentando a ligação iônica ou se ele está apresentando a ligação covalente. Então, primeiro passo, como acontece cada uma dessas ligações? Ligação iônica é aquela que está havendo perda e ganho de elétron, então eu preciso saber quais são as substâncias, ou seja, para que tenha ligação iônica, a gente está acontecendo uma ligação entre metal que perde e a metal que ganha elétron. Numa ligação covalente, o que acontece é compartilhamento de elétrons, então vai acontecer entre a metal com a metal e hidrogênio ligado a qualquer outro elemento. Depois disso, já sei o tipo de ligação, o que eu preciso saber? Qual tipo de função inorgânica eu estou trabalhando? Então, se eu estou trabalhando com um óxido, um ácido, uma base, se vai ser um sal, e aí saber a nomenclatura de cada um deles. Beleza? Vamos lá! Para o estudo das relações entre o tipo de ligação química e as propriedades físicas das substâncias X e Y, sólidas à temperatura ambiente, foi realizado um experimento que permitiu as seguintes constatações. Primeiro, a substância X no estado sólido não conduz corrente elétrica, porém no estado líquido conduz. Segundo, a substância Y não conduz corrente elétrica nem no estado sólido nem no estado líquido. Então, vamos lá! Pode-se concluir que, então, se a substância X, ela no estado sólido não conduz, porém no Y ela conduz corrente elétrica, a gente está trabalhando com um composto de ligação iônica. Por quê? No estado sólido, a molécula também é agregada, quando você coloca ele em solução aquosa, eu consigo quebrar um pouco essa ligação, e aí eu tenho a formação de íons. São os íons que fazem com que haja condução de corrente elétrica. Então, eu tenho o X. Quando não conduz sólido, quando conduz ele é líquido, a ligação é iônica. O composto covalente, não importa se ele está no estado sólido ou no estado líquido, ele não conduz eletricidade, não conduz corrente de jeito algum. Por quê? Porque se ele é covalente, não houve nem perda nem ganho de elétron, não há como se formar um íon. Então, não há como conduzir corrente elétrica. Então, eu tenho o X como ligação iônica, o Y como ligação covalente. Então, dessa forma, o gabarito para a gente, letra C. Questão de tabela periódica, a gente precisa saber, primeiro, identificar na tabela periódica o que vai ser a família, o que vai ser o período. Então, ter a ideia de que período são todas as linhas da tabela e família vão ser todas as colunas. Eu posso ter um A.